A 41ª reunião da Comissão de Constituição e Justiça foi a última de 2013. Foram analisados 31 projetos. Destes, 25 receberam parecer favorável e seguem a plenário. Sete receberam vistas e um foi adiado. Entre os que foram aprovados está o projeto do deputado Dr. Batista, que institui a Semana de Conscientização e Combate à AIDS na Terceira Idade, que será realizada anualmente na primeira semana de dezembro. Outro projeto, que foi aprovado pela CCJ, é a obrigatoriedade de informar o percentual da diferença entre os preços da gasolina e etanol. O projeto é de autoria do deputado Adelino Ribeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná retorna em fevereiro de 2014, após o recesso parlamentar.